Música Fala galera, aqui é a Adriana da Unimeg e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. A Unimeg está localizada no Shopping K, na rua Santa Efigênia, número 198, loja 1B. E não se esqueça de seguir o nosso canal, dar um like aí no nosso canal e seguir as nossas redes sociais. E hoje galera, o vídeo é sobre iluminação. E o que eu tenho de iluminação para você? Diversos produtos que vão te atender para a sua foto, para o seu vídeo, para você que é influenciador e tem uma qualidade melhor de imagem. Então nós temos aqui hoje LEDs a partir de R$99. Eu falei muito bem, R$99. Se você precisa de LEDs pequenos, grandes, médios, eu tenho tudo. Então eu tenho iluminações, ó, desde o softbox, eu vendo para você o kit, eu vendo para você uma peça. E esse kit ele já vem completo, ele vem o soft, lâmpada, tripé. Eu vendo ele completo, eu vendo o par e vendo a unidade também, tá? Então ele vem completinho para você, com lâmpada, difusor, tripé, prontinho para você já utilizá-lo, tá? Além desse softbox, nós temos os LEDs também, tá? Eu tenho o LED da Yongnu, eu tenho ele o de 600, eu tenho ele o de 300. Esses LEDs você pode usar com fonte, você pode comprá-lo, usar também com bateria e carregadores, tá? E eu monto um kit para você, sempre no melhor preço, tá? Além disso, nós temos também os bastões de LEDs, ó. Aqui eu estou com os modelos o 360S, o 360 e o 362. Mas olha aqui eles montados, ó. Você pode utilizá-lo na mão, no direcional e pode também utilizar eles entre pé. Ó, esse é o YN360, olha aqui o Mini, ó, para você que trabalha, faz externa, quer uma iluminação portátil, olha o Mini. E ele também é RGB, tá? Além dos LEDs da Yongnu, nós vamos ter também os LEDs da Aze. A Aze também faz LEDs para vocês, com 600 lâmpadas, 300 lâmpadas. Trabalho com ele com 800 lâmpadas, isso os LEDs brancos, amarelos e também com RGB. Hoje eu coloquei eles aqui ligados para você ver a potência deles, para você ver a coloração deles. Como RGB, para quem não conhece, são as iluminações coloridas. E para você fazer preenchimento, então os bastões são as iluminações ideais para você, tá? Além dessas iluminações, nós também temos ring light, tá? Para você também que precisa de uma iluminação centralizada, o ring light é perfeito para essas ocasiões também. Ring light eu tenho ele desde 12 polegadas até 19 polegadas, tá? E trabalho também com os ring lights da Yongnu. Você que procurar essa marca específica, você vai encontrar aqui na Unimega. Não se esqueça de nos chamar para fazer o seu orçamento. Se você precisar montar um estúdio, eu tenho todos os acessórios que você precisa. Desde iluminação, a mesa de som, microfones, condensadores. Então tudo isso faz parte de um estúdio. Então se você precisar montar um podcast, nos chame. Lembrando que a loja, ela é uma loja de muitos produtos. Os produtos são variados. Então hoje nós mostramos para vocês as iluminações. Com iluminação a gente já entra num estúdio com podcast. Com podcast você encontra seus acessórios aqui. E o que você precisar é só nos chamar. Se eu não tiver o produto na loja, eu vou trazer o produto diretamente para você. Então não se esqueça, deixa seu like, compartilha. Faz um orçamento comigo. Se você não é aqui da Grande São Paulo, eu mando pelo Motoboy. É só fazer um orçamento. E se você é fora do estado, não se esqueça. Eu envio para você para todo o Brasil. Então nos chame aí no WhatsApp que eu estarei pronta para poder atendê-lo. E vem para a Unimega!